Olha aí, rapidão, já vou ficar vazio, os meninos tiram de dois em dois. Olha lá, não tem as manhas, não entra, dá uma olhada, o menino sofreu. Isso, isso que é meu parente, o Cardoso também. É, lindeza, você vai ficar sem a mamãe essa viagem. Vou engatar uma outra. Tomara que arrume logo a minha, meu leão. Toda vez que eu descer, nessa viagem não vou ter olhar aqui. Gente, toda vez que eu olho assim, esse desenho, me traz. É uma coisa diferente, é um sentimento diferente que eu não sei explicar.